Oi gente, olha aqui de novo, eu vim convidar vocês a fazer aquela sobremesa de leite, é de leite com ganache de chocolate Olha que maravilha, usa o liquidificador somente, faz essa misturinha aí gostosa, coloca no freezer e você tem aquela sobremesa maravilhosa O que vocês acham? Vamos fazer juntinho aí comigo? Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem Vamos estar usando leite em pó nessa sobremesa Creme de leite, uma caixinha Leite condensado, uma caixinha Nós vamos estar usando leite líquido, ó, esse daqui integral, tá? E também vamos estar usando, ó, um tangue desse de maracujá, tá? Pra dar aquele sabor aí, ó, maravilhoso no nosso mousse, tá? Vamos estar fazendo nosso mousse de leite com ganache de chocolate Vamos lá usar apenas o nosso liquidificador, só isso Vamos estar adicionando o leite O leite condensado Vamos estar adicionando, ó, o creme de leite O leite em pó Aqui nós temos 200 gramas de leite em pó, tá? Você pode usar o leite nenhum, tá? Mas esse não é leite nenhum E por último, o nosso tangue é o de maracujá, tá? E esse nosso mousse de leite com ganache de chocolate Vai ficar maravilhoso Vamos lá ligar? Já já a gente volta Desliguei Vamos estar colocando na nossa forma Maravilhosa Olha só como tá bem firme já, ó Olha que maravilha Já tá com a textura muito boa, ó Esse mousse de leite, pessoal, fica muito bom Muito gostoso Além de simples, né? Que é uma sobremesa bem simples Mas muito gostosa Com tudo aquilo que a gente costuma comprar no mercado, hein? Vou Eu vou montar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês Já tá bem firme, ó A textura já, como já está Ó E aqui terminei, pessoal Já coloquei, ó Como já tá firme, ó Tá vendo? E aqui, pessoal Eu coloquei, ó Duas caixas de creme de leite, tá? Pra depois a gente tá colocando Chocolate meio amargo, tá? Você vai aquecer aqui esse creme de leite E logo depois você vai colocar o seu chocolate a gosto, tá? No meu caso vai ser o meio amargo Que é aquela barra que a gente compra de um quilo Essa ganache aqui é uma ganache simples, tá? Muito prática de fazer Vou esperar aqui só um pouquinho Aproveita e já vai deixando o seu like Deixa o seu gostei, tá bom? Se você quiser continuar conosco Aproveita e ativa o sininho aí Descrição Pra que você venha fazer parte desse canal lindo e maravilhoso, hein? O canal Receitinha da Bem Que tá sempre trazendo aí receitinhas simples Bem facinho de a gente aprender A fazer aí na nossa cozinha, tá? Coloquei, gente, ó O chocolate Pensei que a câmera tava ligada Desculpa, tá? Ó, coloquei aqui o chocolate aqui dentro Agora nós vamos só Esperar derreter tudo isso aqui, tá? Ó, praticamente quase todo derretido, ó Vamos esperar só um pouquinho aqui, tá? Ó, cheirinho bom É o de chocolate, hein? Ó Olha que delícia Pronto, pessoal Vou tá desligando aqui, tá? Deixando esfriar Pra gente colocar em cima da nossa sobremesa, tá? Do nosso mousse aí, ó De leite, hein? Com ganache de chocolate Pronto, gente, ó Já esfriou Aqui, ó Coloquei na geladeira Aqui o nosso ganache, ó Coloquei pra esfriar um pouquinho, tá? Ó Ó Olha só Agora eu vou estar colocando na geladeira Por mais aí umas duas horinhas E logo depois eu mostro pra vocês, tá? Olha como está o nosso mousse Olha que lindo Que ficou a camada Olha que maravilha Agora eu vou estar tirando Uma fatia aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui Passaram duas horinhas Dentro do freezer, tá? É bom deixar-se mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar Olha como ficou maravilhoso, gente Ó Ficou divino, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ó como fica Ó Com essa ganache Hum Que lindo que ficou E gostoso, hein? E eu espero, pessoal Que vocês tenham gostado Dessa receitinha aí, ó Simples e gostosa, hein? De mousse de leite Com ganache de chocolate, hein? Tchau, gente O meu beijo E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau